Eu quero prioridade, quero o amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala da minha cara que não gosta dos balanços, aqueles negócios a gente faz todo canto Vem cá pra gente chamar No balanço da rede, só do lado do vento, o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, teu pé de tempo, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só do lado do vento, o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, teu pé de tempo, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Eu quero prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala da minha cara que não gosta dos balanços, aquele negócio a gente faz todo canto Vem cá pra gente chamar No balanço da rede, só do lado do vento, o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, teu pé de tempo, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só do lado do vento, o pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, teu pé de tempo, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Comigo tu viaja com ele, teu pé de tempo, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Bom demais!